Música Felizes todos que respeitam o Senhor 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 E trilha seus caminhos Do trabalho de Tuas mãos Hás de viver Serás feliz Tudo virá bem Felizes todos que respeitam o Senhor Felizes todos que respeitam o Senhor A Tua esposa É uma videira Bem fecunda no coração Da Tua casa Os Teus filhos são repintos De oliveira Afonibir Ao redor Enea Tua mensal Felizes todos que respeitam o Senhor 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 Será assim, abençoado todo o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe, te ensinam cada dia. Dita a vida, felizes todos que respeitam o Senhor, felizes todos que respeitam o Senhor. Felizes todos que respeitam o Senhor, felizes todos que respeitam o Senhor. Amém. 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 Amém.